Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, vou mostrar para você a obra e vou mostrar o processo, como é feito a instalação do piso vinil. E antes de mais nada, se inscreva, joinha e ative o sininho e vamos lá! Então bora lá, vou mostrar para você a obra, vamos subir aqui a escada, é na parte de cima que vai o piso. Bem, essa é a obra, aqui é um sobrado de 59 metros quadrados. O primeiro passo é limpar tudo isso aqui, raspar, varrer bem, depois aspirar. E aí eu vou vir com o primeiro produto que eu vou aplicar aqui nessa base, que é o prime. Depois que eu aplicar o prime em tudo isso daqui, aí eu venho com a massa autonivelante. E você vai ver essa obra finalizada com o vinílico, ou seja, você vai ver esse ambiente totalmente transformado. Bora lá então, eu vou te mostrar quais são os produtos que eu vou usar para fazer a instalação aqui nessa obra. O primeiro produto que eu vou usar vai ser esse daqui, Elastimed Ulta Gripe. Para que é esse produto aqui? Esse produto serve para dar adesão na massa autonivelante. Ele é o responsável para que a massa autonivelante tenha ancoragem, ou seja, grude na base. No caso aqui é com o trapiso. E a massa que eu vou aplicar é essa daqui, cimento autonivelante nivela mais. Isso aqui é o que vai deixar a nossa base lisinha e vai tirar todas as imperfeições. Beleza, depois que aplicou o prime, aplicou a massa, eu vou deixar secar, aí eu volto no outro dia para começar a instalação do piso. E aí eu vou usar para colar o piso aqui nessa obra a cola AC 10.000 da Profix. Essa aqui é a cola para colar o piso. Depois que a gente terminou de colar o piso, aí a gente vai para a parte do acabamento, que é a instalação do rodapé. E eu vou usar para fixar o rodapé AC 6.000, né? E para fazer o acabamento, aquela afetação, eu vou usar o AC 5.000. Os dois servem para fixar, mas eu vou usar um para fixar e o outro para fazer o acabamento. Então, basicamente, esses são os produtos que é necessário para fazer uma boa instalação de piso vinídeo. Então, bora lá comigo que você vai acompanhar o processo de instalação aqui nessa obra. Bora lá! Este Prime aqui, de todos que eu já usei, eu acho ele o mais top do mercado. Por quê? Primeiro, ele tem essa cor que te ajuda a saber aonde você aplicou e aonde você não aplicou. É como se você estivesse pintando mesmo a base. Ele serve tanto para contrapiso, como você está vendo aqui, ou piso frio. Então, ele é um produto universal e ele tem uma ancoragem incrível. E o sistema de grumado que vem nele e fica como se fosse uma lixa, ajuda mais ainda na ancoragem da massa que vai ser aplicada aqui. Ou seja, essa massa não vai soltar. Então, este é o processo que você faz depois de limpar bem a base, varrer e aspirar. A gente aplica o Prime para depois vir com a auto nivelante aqui em todo esse ambiente. Olha como é que fica depois de aplicado. Como se estivesse pintando o chão. Você vai pintar o chão literalmente. Só que, claro, é que não é uma tinta. É um promotor de adesão. É um Prime para poder a massa fixar e grudar mesmo e não soltar. Bem, agora eu vou aplicar a massa autonivelante Nivela Mais a Dry Labs. O primeiro processo que a gente tem que fazer é misturar ela com água. Só misturar com a quantidade de água que vem descrito na embalagem. Depois que ela ficar bem homogênea, eu venho e aplico em cima dessa base. E depois eu venho puxando com o rodo regulável. Nesse caso aqui, eu vou aplicar com 3 milímetros, que já é suficiente para essa base aqui. Aí depois que ela secar, ela vai ficar lisinha. Vai ficar numa base apta para receber o piso vinílico. Bem, a massa já está seca no ponto de começar a instalação do piso vinílico. Então vem comigo, vamos conferir como que ficou essa massa autonivelante aplicada aqui no sobrado. Massa de autonivelante Nivela Mais. Vamos ver se ela é mais mesmo. Bora lá. E aí está, né? A massa já seca. A pedra aqui já foi nivelada, né? Foi regulada para o piso ficar rente. E basicamente ficou assim, ó. No total aqui são 50 metros quadrados aqui, né? Cada quarto tem aí um closet. Temos outro quarto aqui, ó. Aí, ó. Aqui tem mais outro closet. Close de banheiro. Aqui é chique o negócio. O piso que vai é esse daqui, ó. Arquitec. Esse piso aqui vai ser um piso cinza. Deixa eu ver aqui. Vou tirar da caixa aqui para você ver. O piso que vai aqui é esse aqui, ó. Um cinza puxando um pouquinho para o escuro, né? Então é isso aí. Bora lá, então. Começar a instalação do piso vinílico. E a cola que eu vou usar aqui é a C10.000 da Profix. Então, sem mais, bora lá. Próximo passo é a aplicação da cola para eu vir instalando o piso vinílico. Então eu vou aplicar aqui a cola AC10.000 da Profix. Vou esperar o tempo de taque e eu já venho com a instalação do piso vinílico. Começa daqui, ó. Vamos colocando e aí a gente aplica na casa toda. Beleza? Então, você vai me acompanhar e você vai ver essa casa finalizada com esse piso aqui em Toledo. E depois que eu vim o pessoal do móveis colocar o planejado, eu vou vir com o rodapé e vai ficar. E aí A obra já está com o piso totalmente instalado. E eu vou mostrar para você como que ficou. A obra vai estar sem rodapé. O rodapé eu vou vir colocar depois que estiver os móveis planejados. Não vou colocar o rodapé antes. Então você vai ver só o piso por enquanto. Depois que tiver já instalado os móveis planejados e eu vim instalar o rodapé, eu vou estar fazendo outro vídeo postando. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e conferir os links aqui embaixo. Tem link de produto, link de curso completo, dá uma olhada aí e faça a sua escolha. Então, bora lá, vou mostrar para você como que ficou. Então, bora lá, vou mostrar para você como que ficou.